O Núcleo Ecológico de número 29 que a gente está abrindo e essa parceria não seria possível ser um grande apoio do Governo do Estado, tanto na confecção dos móveis como no investimento feito na ideia dos Econúcleos. O Estado do Maranhão é inovador nessa iniciativa e o Governo do Maranhão, em especial o Governador Brandão, sempre acreditou nessa ideia e estamos aí despontando. É muito importante, né? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que não têm condições de pagar um advogado e têm suas causas na justiça e com certeza agora nós vamos ter a oportunidade, né? Com a defensoria hoje você vai ter aonde recorrer para resolver os seus problemas. Isso é muito bom, essa parceria do Governo Municipal com o Governo do Estado e com a Defensoria Pública para ajudar a população do nosso município. Todo tipo de acesso a direitos aqui a gente faz pela Defensoria, totalmente gratuito. É só as pessoas procurarem a Defensoria que a gente vai estar pronto para atender qualquer tipo de demanda, inclusive não só individuais, mas demandas coletivas que a população aqui venha precisar. Hoje, aqui em Dom Pedro, nós inauguramos a Defensoria Pública e mais asfalto. O bairro inteiro foi asfaltado e a gente precisava cumprir esse compromisso com o povo de Dom Pedro. Eu sou muito feliz porque estamos cumprindo o nosso compromisso, que é entregar 300 obras e 100 dias. Viva Maranhão! Viva Maranhão! Viva Maranhão! Viva Maranhão! Viva Maranhão!